Thomas e Rose, pais de Balotelli, tiveram que abandonar a Gana e se mudarem para a Itália por conta de problemas intestinais do filho. Apesar da mudança, os problemas persistiram e por isso decidiram dar Mário para a adoção. Foi aí que Francisco e Silva Balotelli, sobreviventes do extermínio judeu na Europa, se tornaram responsáveis por ele. Cristiano Ronaldo teve que suportar a morte dos seus pais aos 20 anos por causa do álcool. Apesar disso, seu irmão se tornou dependente químico e seguiu o caminho do pai. Sua mãe, Dolores, disse que isso marcou Cristiano, ela disse. Ele viu o que a bebida e as drogas podem fazer com as pessoas próximas e isso é o que contribuiu para que ele seja quem ele é hoje. A vida foi dura com o Ribeirinho. Desde seu nascimento, o francês foi abandonado por seus pais biológicos em um convento de freira em um acidente de carro. Quando tinha dois anos, ele foi arremessado de cara contra o parabrisas. Daí vem os cortes que ele tem em seu rosto e, consequentemente, o apelido de Scarface. Nem sempre o rosto de Ronaldinho Gaúcho teve um sorriso de orelha a orelha como o que mostra depois de marcar seus gols. O Porto Alegrense nasceu numa favela e viveu seus primeiros anos numa casa humilde, feita de madeira junto com a sua família. Nascido em Malmo, Ibrahimovic cresceu num bairro de imigrantes. É filho de um pai alcoólatra e uma mãe batalhadora que cuidava da família. Ele diz, saíamos para roubar bicicletas para treinar e também roubávamos carros. Simplesmente por adrenalina. Era uma motivação, ele confessa. Compartilhe o conhecimento. Divulgue informações. Até a próxima.